Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei adição de frações com denominadores diferentes. Se você apoia essa iniciativa, já vai deixando aquele like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? É muito simples, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. Galera, vamos trabalhar com adição de frações com denominadores diferentes. Eu vou fazer aqui o seguinte exemplo. Observe, 3 quatorzeavos mais 5 vinte e um avos. Professor, é muito fácil, é só somar em cima e somar embaixo. É muito fácil errar, né? Porque não é assim que a gente faz. Professor, eu não lembro mais como é que faz isso aí. Se você não lembra, você vai recordar. Se você nunca aprendeu, agora você vai aprender. Acredite na sua capacidade de aprender, ok? Vamos lá. Como os denominadores são diferentes, aqui temos 14 e aqui temos 21, nós podemos, escute bem, nós podemos, para realizar essa adição, calcular primeiramente o MMC de 14 e 21. Professor, eu também não lembro como é que faz MMC. Então, vamos recordar aqui. MMC significa menor múltiplo comum. Qual é o menor número natural não nulo, que é o múltiplo de 14 e de 21? Eu não sei. Então, vamos utilizar o algoritmo de cálculo do MMC. Eu escrevo o 14, coloco uma vírgula só para separar e escrevo também o 21. Cuidado, aqui não é 14,21. Aqui não é um número decimal. Temos o número 14, uma vírgula só para separar e em seguida eu escrevo o número 21. Vou colocar um tracinho aqui, ó. E vamos começar a executar os passos do algoritmo da fatoração simultânea para cálculo do MMC. Como é que é isso, professor? Nós vamos testar a divisibilidade dos números 14 e 21 pelos primeiros números primos naturais. Quais são eles? 2, 3, 5, 7. Depois do 7, a gente não pula para o 9. O 9 não é primo. Depois do 7, o número primo que vem é o 11. Qual é o número primo que vem depois do 11? Se você souber, deixe aí na seção dos comentários. Vamos começar com o primeiro primo natural, que é o 2. Algum desses números é divisível por 2? O 14 é. Então escrevemos 2 na coluna da direita. Quanto que dá 14 dividido por 2? Dá 7. Até porque 2 vezes 7 é 14. O 21 não é divisível por 2. Ele termina em 1. Então apenas o repetimos. Olhamos agora para os números 7 e 21. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que não. Algum deles é divisível por 3? Você vai dizer que sim. O 21 é divisível por 3. Professor, mas o 7 não é. Então apenas repito. Como o 21 é divisível por 3, qual é o resultado dessa divisão? 21 dividido em 3 partes iguais, cada parte vale 7. Até porque 3 vezes 7 é 21. Olhamos agora para esses dois números aqui. 7 e 7. O número 7, ele mesmo, é um número primo. Então ele só tem um divisor maior do que 1. O próprio 7. Eu vou escrever o 7 bem aqui. Ele é o número primo que vem para cá. Ele mesmo. 7 dividido por 7 dá 1. Escrevo bem aqui. 7 dividido por 7 dá 1. Escrevo bem aqui. E esta parte acabou. Pois no pé de cada uma das colunas da esquerda temos o número 1. Para calcular o MMC, o que você vai fazer, professor? Eu vou fazer o seguinte. Acompanhe. 2 vezes 3 é igual a 6. Guarde o 6 na memória. 6 vezes 7 é igual a 42. Então nós podemos dizer que o MMC de 14 e 21 é o número 42. Isso significa que 42 é um múltiplo de 14. 42 é um múltiplo de 21. E mais do que isso, 42 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 14 e também de 21. Como assim, professor? Observe. O número 42, ele é quantas vezes 21? Ele é 2 vezes 21. Ele é um múltiplo de 21. O número 42 é quantas vezes 14? Ele é igual a 3 vezes 14. Pode observar. 3 vezes 14 dá mesmo 42. Então, 42 é um múltiplo de 14. Ele é 3 vezes 14. 42 é um múltiplo de 21. Ele é 2 vezes 21. Mais do que isso, 42 é o menor múltiplo comum a 14 e 21. Professor, agora eu já entendi. O 42 é o MMC de 14 e 21. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Vou deixar apenas essa parte aqui no quadro, tá? Para que a gente calculou o MMC, professor? Ótima pergunta. O MMC será o denominador de duas novas frações equivalentes às frações que nós já temos. Então, eu vou trocar essa fração por uma nova fração em que o denominador é 42. Esta fração eu vou trocar por uma nova fração em que o denominador é 42. Ok? Eu vou apagar essa partezinha aqui agora. Professor, mas ficam faltando os numeradores. Realmente estão faltando. Vamos determiná-los. Como que a gente faz, professor? Da seguinte maneira. O 14 para se transformar em 42, ele é multiplicado por quanto? Ah, professor. 3 vezes 14 dá 42. Exatamente. Então, eu vou pegar esse numerador e vou multiplicar também por 3. 3 vezes 3, quanto que dá? Dá 9. Nós podemos até dizer que 3 quatorzeavos é uma fração equivalente a 9 quarenta e dois avos. Elas representam a mesma quantidade. Vamos fazer a mesma coisa com a próxima fração. O 21 para se transformar em 42, ele é multiplicado por quanto? Ah, professor. 2 vezes 21 dá 42. Ótimo. Então, para obter o novo numerador, também vamos multiplicar aqui em cima por 2. Quanto que dá 2 vezes 5? 2 vezes 5 é igual a 10, professor. Ótimo. Nós podemos até dizer que 5 vinte e um avos é uma fração equivalente a 10 quarenta e dois avos. Prontinho. Para continuar, agora é muito fácil. Por que, professor? Porque basta adicionar essas frações que têm denominadores iguais. E como é que eu faço isso? Você repete o denominador, que no caso é 42, e faz a continha com os numeradores. 9 mais 10, quanto que dá? Dá 19. Então, acabou. A nossa resposta é 19, quarenta e dois avos. 3 quatorze avos mais 5 vinte e um avos é igual a 19, quarenta e dois avos. Se você entendeu, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Professor, eu achei muito fácil. Aprendi mesmo. Aprendeu? Então, vou deixar uma tarefinha aqui para você. Se você aprendeu mesmo a fazer, calcule. 9 quatorze avos mais 13 vinte e um avos. Quanto que dá? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus